Inspiração dos meus sonhos Meu reflexo é você aprendendo uma só vida Compartilhando prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Se eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como num filme no final tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra tá junto precisa tá perto Pensa em mim, que eu tô pensando em você E me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidade, brincadeira, só a gente entende Pra quem fala que namorar é perder tempo eu digo Há muito tempo eu não cresci, o que eu cresci contigo Juntos no balanço da rede, sob o céu estrelado Sempre acontece, o tempo para quando eu tô do seu lado A noite chega, eu fecho os olhos, é você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu parei e faço um desejo, pensa em mim Que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você E me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você E me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você E me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Mais uma vez que te amo Mais uma vez que eu tô pensando em você E me diz o que eu quero te amo E você agora me diz o que eu quero te amo Obrigado.